Oi gente, bem-vindos! E hoje tem receita rápida e perfeita para o lanche. Bora começar? Em um recipiente eu vou adicionar dois ovos inteiros, uma xícara de açúcar e agora eu vou misturar por aproximadamente um minuto. Olha só, até ficar mais clarinho assim. Em seguida eu vou adicionar meia xícara de óleo. Lembrando que quem preferir pode substituir o óleo por manteiga ou margarina, na mesma quantidade. E agora é só misturar bem até incorporá-lo. Vejam só, a textura fica um pouco mais espessa. Feito isso eu vou adicionar também uma xícara de leite, em temperatura ambiente. E misturo novamente até incorporá-lo. E sentir que todo o açúcar se dissolveu. Vou reservar aqui um pouquinho. E a partir em outro recipiente eu vou adicionar uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de fubá tipo mimoso, aquele bem fininho. Uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. E uma pitadinha de sal, para realçar o sabor da receita. Em seguida eu vou misturar bem esses ingredientes secos. E depois disso eu vou adicioná-los tudo de uma vez na mistura de líquidos. E vou misturar bem, até que a massa fique bem lisinha e homogênea. Gente, essa receita é muito rápida de fazer. Olha só, a massa já está pronta. Vejam como ficou a textura. Em seguida vou pegar uma forma que já está untada e enfarinhada. Essa forma ela mede 20 cm por 20 cm por 7 cm de altura. Coloco toda a massa aqui na forma e dou uma alisadinha para que fique bem nivelada. Em seguida vou utilizar 200 gramas de iogurte grego em temperatura ambiente. Eu misturei bem aqui, gente, para que ele fique bem lisinho. Lembrando que esse aqui é o tradicional, que é levemente adoçado. Agora vou distribuir em pequenas porções sobre a massa. E depois disso eu vou utilizar aqui também 150 gramas de goiabada cremosa. Ou então a geleia de sua preferência. E como a goiabada é mais densa e pesada do que o iogurte, eu vou procurar colocar a maior parte dela sobre ele. Assim, gente, ela ficará bem entremeada a massa e não vai afundar toda para o fundo da forma. Gente, essa receita é super simples e que fica incrível. Essa combinação do iogurte com a goiabada junto com a massa de fubá é sensacional. Sugiro que vocês experimentem aí. E agora, utilizando um palito, eu vou fazer esses movimentos assim para que fique bem mesclado. Olha só. Feito isso, eu vou levar ao bolão forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 35 a 40 minutos. É só ficar de olho aí e fazer o teste do palito. Saiu limpinha, é só desligar e retirar do forno. Lembrando de desenformar somente depois de frio. Vejam só que coisa mais linda que fica isso, gente. Lembrando que quem preferir pode fazer essa massa também no liquidificador. Dá certinho também. Só que como é muito fácil, nem compensa sujá-lo, gente. Vejam só como ficou. Olha como o iogurte segura a goiabada, não deixando ela ir toda para o fundo. Apesar da massa ser bem molinha. Gente, esse bolo é perfeito acompanhado de um cafezinho. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Façam aí, pois vale muito a pena. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.